Salve, salve, rapaziada! Aqui Japa Tricolor, diretamente do Japão, aonde o São Paulo é campeão. Hoje, basicamente, vou falar com vocês, vou falar um pós-jogo aí, vamos falar sobre um pós-jogo entre São Paulo e Rentistas do Uruguai, né? O São Paulo aí que jogou a Libertadores nessa quinta-feira e acabou vencendo mais um jogo aí por 2x0 contra o time do Uruguai pela fase de grupo da Libertadores. A Libertadores, que é um torneio aí que o São Paulino mais gosta, a Libertadores é muito importante para a gente, é um torneio que a torcida está muito identificada, então mais uma vitória para o nosso Tricolor. Antes de mais nada, queria pedir para vocês curtir, comentar e compartilhar aí o nosso vídeo aí do nosso canal, para você poder estar ajudando aqui o japonês a divulgar esse trabalho para vocês. cada vez que você curte, o YouTube entende que você gostou do trabalho e assim vai aparecendo cada vez mais para as pessoas aí. Então curta, comenta, compartilha, deixe seus comentários aqui embaixo aqui, né? Para estar nos ajudando aí. Ajude o japonês a chegar a mil inscritos. Chegando a mil inscritos, eu vou sortear uma camisa do Tricolor para vocês. Se vocês quiserem ganhar uma camisa do São Paulo, então ajude o japonês a chegar a mil inscritos aqui, beleza? E tem mais. A gente atingindo dois mil inscritos, nós vamos sortear um puff da Bela Estofados, tá? Bela Estofados do nosso amigo Joelson. Vou deixar o link dele aqui embaixo, aqui na descrição aqui do Instagram, para vocês poderem dar uma olhada. Então, mil inscritos, a camisa do São Paulo, né? Do nosso Tricolor. E dois mil, o puff do Joelson, tá? Da Bela Estofados, nosso parceiro aí. Estamos numa parceria aí. Desde já, então, queria deixar um abraço aí para o Joelson. Joelson, tamo junto, beleza? Então, rapaziada, vou começar a falar do jogo aqui. O São Paulo que no Morumbi jogou aí, né? Pela Libertadores. Não foi um jogo muito fácil aí, foi um jogo meio truncado aí. Como eu falei para vocês em alguns vídeos anteriores, né? Os rentistas jogando, mesmo jogando a primeira vez a Libertadores, é uma escola uruguaia, né? Uma marcação muito cerrada. E claro, qualquer time hoje que for jogar contra o São Paulo no Morumbi, eles vão vir muito fechado. Eles vão vir sempre para trás da linha da bola. Então, dificultando cada vez mais o jogo para o São Paulo. Então, achei que o São Paulo sofreu um pouco ali no começo do jogo e tal. O jogo muito truncado. O São Paulo jogou pouco pelas laterais ali, jogando pelo meio. O jogo, a marcação estava bem difícil aí. Então, o São Paulo poderia, na minha opinião, ter jogado um pouco mais pela ala. Mas assim, gente, Libertadores jogo não é fácil. Mesmo sendo um jogo difícil pela Libertadores, o São Paulo suportou a pressão, né? Conseguiu jogar, conseguiu fazer o placar. O Benítez, para mim, um dos melhores em campo. Ele é muito bom no meio campo. O São Paulo com ele no meio campo é diferente, né? Você pode perceber que o São Paulo, quando o São Paulo tira o Benítez, que eu acho que foi uma questão física, porque, tecnicamente, ele é muito bom. As três melhores chances do São Paulo saiu do pé dele. Dois chutes fora da área, uma bola que ele tira, né? Chapada. Mas ele chama o jogo, ele vai para cima. Ele é um cara que procura o jogo. Então, o Benítez é um dos melhores do jogo. Quando o São Paulo fica sem o Benítez, perde muito no meio campo. Depois, o São Paulo acabou fazendo o gol com o Pablo, né? O Pablo com o passe do Daniel Aves, uma jogada pela direita, né? Achei até que o Pablo deu uma complicada ali, podia ter batido um pouco antes, mas não, mas fez o gol e atacante é assim, né? Tem que fazer gol mesmo. É para isso, número nove. Tecnicamente, ele não é uma maravilha, mas ele responde aí como atacante. Achei que foi pênalti nele, né? Numa bola que ele subiu para cabeceio. Foi pênalti contra o Pablo. E assim o São Paulo jogou o primeiro tempo. 1x0 para o São Paulo, gol do Pablo aí. E depois, então, no segundo tempo, saiu o Benítez, entrou o Rojas, né? E aí o São Paulo perdeu ali, força no meio campo ali, né? Acho que houve um pênalti em cima do Pablo, numa bola que ele subiu na área ali, o atacante empurrou ele. Para mim foi pênalti claro. Mas o Crespo, apesar de eu ter achado que ele errou um pouco na escalação em ter começado com o Luan como titular, né? Acho que não era um jogo para Luan. Um jogo com um volante de marca, muita marcação. Acho que podia ter entrado com o Rodrigo Nestor aí, ter um meio campo mais leve. Mas o Crespo, ele tem aquela percepção rápida. Ele tirou o Benítez, colocou o Rojas, e logo depois ele tirou o Luciano e colocou o Igor Gomes, que ele viu que ele perdeu ali no meio campo. Depois entrou o Vitor Bueno no lugar do Pablo, né? O Pablo que fez o gol, o artilheiro aí. E depois colocou o Willian no lugar do Lisieiro. E aí o São Paulo ganhou o meio campo, voltou a ter mais posse de bola, sendo que o Rentistas teve um jogador expulso, né? O Acosta foi expulso. Então o São Paulo com um a mais até certos momentos aí, pela pressão uruguaia ali. O São Paulo meio que não fez muita diferença com esse número de jogadores. O São Paulo mesmo tendo um a mais. Mas no final da partida aí, uma bola na área aí que o Rojas meio que se complicou ali, foi dar um corte para bater para o gol. Aí a bola acabou sobrando para o Igor Gomes, que ele tentou dar uma puxada. Pênalti para o São Paulo, que o King Naldo, o nosso King Naldo, bateu no ângulo um golaço, né? A gente fala que não tem gol bonito de pênalti, mas foi um golaço. Ele bate a bola, a bola bate bem no ângulo e cai no chão assim. Frio ele para bater pênalti. São Paulo faz 2x0, mata o jogo. Oitava vitória seguida do São Paulo no ano, né? Duas pela Libertadores e seis pelo Campeonato Paulista. De fato, hoje o São Paulo não teve um jogo bonito, praticamente falando, mas o São Paulo fez o importante, que foi fazer a sua vitória, somar três pontos para a classificação. Bom, vou dar as notas para vocês aqui. O Volpe, eu acho que nota 8 para o Volpe, duas defesas só que ele foi exigido, uma da falta, que a bola foi bem em cima dele, e uma outra no primeiro tempo. Arboledo e Bruno Alves não comprometeu, né? Nota 7. Agora Miranda. Miranda joga de terno. Miranda é craque. Miranda é completamente diferente, outro patamar. O cara tem time de bola, o cara tem antecipação. Nota 9 para o Miranda, que o cara é brabo. O cara, além de roubar a bola, tem um tempo magnífico. O cara sabe sair jogando. O Luan, nota 7. Não era nem jogo para ele. O Luiziero aí teve um pouco abaixo, mas ele é importante. Nota 7,5. O Daniel Alves, que deu passe para gol, que ele na lateral, ele é diferente, o Daniel Alves. Nota 8 para ele, porque ali na lateral ele é monstro. O Reinaldo, pelo pênalti que ele bateu, até não teve tão bem assim no jogo no geral, mas ele é importante. Nota 8,5. E o Luciano? Luciano, eu vou dar nota 6 para ele. Luciano teve abaixo, Luciano está muito nervoso aí. Ele tem que ter mais calma aí, ele tem que saber que fase de atacante vai ter fase boa, como vai ter fase ruim. Não é para ele fazer gol assim. A qualquer custo sim, mas não é de qualquer jeito. Teve uma bola no primeiro tempo que ele roubou, do goleiro ali que ele antecipou. Era só ele tocar no Pablo, ele quis bater de qualquer jeito e ele acabou perdendo o gol. E o Pablo, Pablo para mim, nota 10. Tanto é porque atacante é fase. Ele pode ser, pode tropicar na bola, ele pode não ter muita qualidade, só que se vocês perceberem, ele se movimentou muito no jogo. O Pablo para mim jogou bem, foi o melhor da partida para mim, por isso que hoje ele vai levar 10. que a função dele é essa, sobrou para ele, ele tem que fazer. Então, rapaziada, o Pablo para mim foi o melhor, como eu estava falando para vocês. Atacante tem que fazer gol, foi o melhor do jogo, tanto é que acho que ele foi eleito o craque da partida aí. Enfim, feliz pelo São Paulo, por mais uma vitória na Libertadores, esse torneio que a gente tanto gosta. Então, se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilha bastante aí nas suas redes sociais. Quem quiser mandar um salve aí para mim, manda no direct, no Instagram aí, que eu mando um salve para você, ou então deixa aqui nos comentários, para eu poder estar fazendo com vocês um momento salve japa. Então, para o próximo vídeo, eu vou estar gravando aí com vocês, vou estar mandando um salve para vocês, beleza? Queria deixar alguns agradecimentos aqui, queria agradecer a todos vocês aí, que curta, comenta, compartilha o nosso canal aí, está sempre nos prestigiando. Queria mandar um abraço para o Fábio Tricolor, depois do jogo a gente fez uma live, todo, todo, todo pós-jogo agora, a gente vai estar fazendo uma live na bancada Tricolor, Fábio Tricolor, eu, Japa Tricolor, e Adriano Tricolor, Adriano Monstro, que fez um canal recentemente no YouTube, curta, comenta, compartilha o canal de cada um deles aí. Então, todo pós-jogo nós vamos estar lá, falando do São Paulo para vocês, vamos estar interagindo junto, então, fiquem atentos aí nas nossas redes sociais, que nós vamos estar postando. Próximo jogo de São Paulo, São Paulo e Galinhada, na Casa das Galinhas lá, acho que o São Paulo vai ganhar, vai quebrar esse tabu aí, que está todo mundo cresponizado, nós estamos aí no modo ilusão ativadaço, eu estou iludido para caramba com o São Paulo, estou feliz, então, queria que vocês deixassem já nos comentários aqui, o que vocês acham, como que o São Paulo vai jogar o próximo jogo, será que o São Paulo vai quebrar esse tabu? Para mim, esse tabu já está quebrado já, o Corinthians já está até com medo da gente aí, estou muito confiante, então, queria que vocês deixassem aqui no comentário, beleza? Então, é isso aí, rapaziada, até o próximo vídeo, vou trazer mais notícia para vocês, e agora, todo pós-jogo terá live, na bancada tricolor, beleza? beleza?